A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais esteve no dia 13 de março em Vistoria na Zona Norte de Santa Maria. Os vereadores foram acompanhados pelo presidente da Associação Comunitária das Vilas Bela União, Portão Branco e Jordânia, Baldur de Barros, que apontou diversas demandas da comunidade. A reclamação do pessoal é que arrumam uma rua e as outras deixam. Então eles cobram nós aqui o empreendamento, o calçamento, esgoto na rua principal mesmo. Tem um esgoto que faz nove meses que eu lido com ele e não tem jeito. E um abrigo de ônibus também que foi tirado e não foi repor, não repor de novo. E é isso que a comunidade cobra da gente, né? Eles cobram porque um pouco tem direito, né? Tem direito. A comitiva também esteve na Unidade Básica de Saúde Bela União e na Escola Municipal de Ensino Infantil Zayê Berefarré. Além das questões apontadas pelos moradores, os parlamentares também constataram o grande número de animais abandonados, especialmente cachorros e o acúmulo de lixo urbano. Cabe a políticas públicas, a nossa comissão, fiscalizar, verificar o problema e exigir da prefeitura que haja um cronograma de obras para que essa comunidade que é tão antiga, uma comunidade tão bonita, que nos acolheu tão bem, e que seja realmente pleiteada, seja ouvida nos seus anseios e nas suas necessidades. Música Música